Aqui no YouTube o que não falta são vídeos que estimulam as pessoas a sonhar. Dizem que você precisa sonhar e blá blá blá, mas se sonhar fosse o suficiente, não haveria miséria no mundo. Afinal, sonhar todo mundo sonha, concorda comigo? Todo mundo em algum momento pensa, nossa, imagina se eu ganhasse na loteria e ficasse rico, o que eu faria com esse dinheiro? Mas a verdade é que apenas sonhar não basta, você também precisa agir. E não é agir de qualquer modo, é agir como um rico. Pense comigo, você certamente conhece pessoas que trabalham e ralam duro para conseguir dinheiro e mesmo assim vivem com problemas financeiros. Talvez até você seja uma dessas pessoas. Por acaso essas pessoas não agem? Pelo contrário, elas agem, elas trabalham e suam muito. O que falta não é simplesmente agir, e sim agir como um rico, tendo a mente de uma pessoa rica. Em outras palavras, não se trata de sonhar e agir, e sim sonhar e agir como alguém que tem a mente milionária. Você vai se comprometer com a riqueza. Eu sou Cíntia Brunelli e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que você precisa fazer para mudar os seus padrões mentais, para atingir o sucesso que você quer e merece. Esse vídeo faz parte de uma série em que eu trago os principais ensinamentos do livro Segredos da Mente Milionária. Então eu te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa sequência que está realmente espetacular. Você não pode perder, especialmente se você já está decidido a mudar de vida. Pode parecer estranho o que eu vou dizer, Mas o principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. As pessoas de mentalidade pobre oscilam entre momentos em que dizem que gostariam de ser ricas com outros em que apontam uma série de motivos para explicar por que ser rico poderia ser um problema. Consequentemente, elas nunca estão 100% certas de que querem fazer fortuna. As mensagens que enviam ao universo são contraditórias. E toda essa confusão acontece porque as mensagens que elas mandam para si mesmas também são incoerentes. O fato é que você sempre consegue aquilo que você deseja no seu subconsciente. E não o que você diz querer. Talvez você ache isso um absurdo e diga Tá doida? Por que eu iria querer continuar me matando de trabalhar? E eu te devolvo a mesma pergunta. Por que razão você poderia querer continuar se matando de trabalhar? Se você não está obtendo a riqueza que você diz que deseja há uma grande probabilidade de que seja porque no seu subconsciente você não a deseja de verdade. Além disso, você não está disposto a fazer o que é necessário para consegui-la. Eu vou explicar. O querer tem três níveis. O primeiro é Eu quero ser rico. Essa é outra forma de dizer Eu vou curtir aquilo que caiu no meu colo. Mas querer somente não basta. Querer não é poder. Você nunca notou que querer nem sempre conduz a ter? Observe também que querer e não ter cria mais querer. Querer torna-se um hábito que só leva a ele mesmo em um círculo vicioso que não chega a lugar nenhum. A riqueza não resulta simplesmente do fato de a pessoa desejar possuí-la. Basta observar a realidade. Bilhões de indivíduos querem ser ricos, mas poucos são. O segundo nível do querer é Eu escolho ser rico. Isso implica a decisão de ficar rico. A escolha tem uma energia muito mais forte E anda de mãos dadas com a responsabilidade que a pessoa tem de criar a sua própria realidade. A palavra decisão equivale a eliminar todas as outras alternativas. Escolher é muito bom, mas ainda não é o melhor. O terceiro nível do querer é Eu me comprometo a ser rico. O significado de comprometer-se é dedicar-se. O que exige dar mil por cento de tudo o que se tem para obter riqueza. Isso requer disposição para fazer o que for necessário Durante o tempo que for preciso. É o caminho do guerreiro. Nenhuma desculpa, nenhum mas, nenhum talvez. O fracasso não é uma opção. O caminho do guerreiro é simples. Serei rico ou morrerei tentando. Experimente dizer a si mesmo Eu me comprometo a ser rico. O que é que você sente? Há quem experimente uma sensação de força E há quem tem uma sensação de medo. As pessoas, na sua maioria, jamais se comprometeriam a ser ricas. Se alguém perguntasse se elas apostariam a sua vida Que elas vão fazer fortuna nos próximos dez anos Quase todas elas diriam nem pensar. Essa é a diferença entre quem tem muito dinheiro E os indivíduos de mentalidade pobre. É por não se comprometerem de verdade Que as pessoas de mentalidade pobre Provavelmente jamais serão ricas. Talvez alguém diga Mas eu trabalho duro o ano inteiro Eu ralo pra caramba Eu faço o possível de todas as formas É claro que eu estou comprometido com o objetivo de enriquecer. Só que tentar não é suficiente. A definição de comprometer-se é dedicar-se incondicionalmente. A palavra-chave é incondicionalmente. Ela mostra que você está dando tudo o que tem para conseguir ser rico. Muitas das pessoas financeiramente empacadas têm um limite quanto ao que estão dispostas a fazer. Ao que aceitam arriscar e ao que admitem sacrificar. Embora elas digam que estão prontas para fazer tudo o que for necessário Lá no fundo elas impõem uma série de condições em relação ao que estão ou não dispostas a realizar para terem sucesso. Você pode me odiar por eu dizer isso. Mas a verdade é que ficar rico não é um passeio no bosque. E se alguém disser que é molezinha Ou essa pessoa sabe alguma coisa que eu não sei Ou ela não é sincera Enriquecer exige foco, coragem, conhecimento 100% de dedicação A atitude de não desistir jamais E é claro, programação mental De pessoa rica Você precisa acreditar piamente que você pode e merece conquistar a riqueza Se você não estiver plenamente determinada a fazer fortuna O mais provável é que você não chegue lá Você está disposto a trabalhar 16 horas por dia? As pessoas ricas estão Você concorda em trabalhar 7 dias por semana E abrir mão da maior parte dos seus fins de semana? As pessoas ricas, sim Você admite sacrificar o seu tempo com a família e os amigos E se privar das suas diversões e dos seus hobbies? As pessoas ricas fazem isso Você aceita arriscar todo o seu tempo Toda a sua energia e todo o seu capital inicial Sem nenhuma garantia de retorno? As pessoas ricas correm esse risco Elas estão preparadas para agir assim E dispostas a fazer tudo isso Durante um tempo que pode ser curto Ou bastante longo E você está pronto para essa realidade? Talvez você não tenha que trabalhar muito tempo E nem sacrificar nada Mas eu não contaria com isso No entanto, é interessante notar Que uma vez que você se comprometa O universo vai se comprometer também Em te ajudar É como se o universo virasse o seu sócio No livro Segredos da Mente Milionária O autor fala sobre um texto Escrito por um explorador Numa das suas primeiras expedições ao Himalaia Que diz o seguinte Até que se esteja comprometido Existe a hesitação A partir do momento em que o indivíduo se compromete A providência divina se move junto com ele Toda uma cadeia de eventos emana da decisão do indivíduo O universo possibilita todos os tipos de imprevistos Encontros e assistência Que talvez você nunca poderia imaginar Em outras palavras, o universo vai te apoiar E até fazer milagres a seu favor Mas primeiro você tem que se comprometer Se você chegou até aqui Eu quero propor um exercício Escreva um comentário com a frase Eu me comprometo a ser rico porque E aí escreva os motivos exatos Pelos quais enriquecer é importante para você Seja específico E observe como você se sente Depois de firmar o seu compromisso Se a sensação é de liberdade Você está no caminho certo Caso você tenha sentido uma pontada de medo Você continua no caminho certo Porque você está disposto a enfrentar esse medo Mas se o exercício não significou nada É porque você ainda não está realmente comprometido Você precisa sentir uma emoção ao fazer o exercício Você precisa sentir, se emocionar O exercício precisa mexer com você Escreva de todo o seu coração Te convido também a se inscrever no canal Para não perder os próximos vídeos dessa série Sobre os segredos da mente milionária São vídeos que podem efetivamente mudar sua vida A verdade é que você pode ser quem quiser ser Pode fazer o que quiser fazer E pode ter o que quiser ter Para isso você só precisa aprender a controlar O poder dos seus pensamentos e sentimentos Se você quer evolução mais rápida Para reprogramar a sua mente Em todos os aspectos da sua vida A minha recomendação é que você se torne meu aluno No treinamento chamado Mestres do Universo O fato é que a pessoa que você é hoje Já conquistou tudo o que seria capaz de conquistar Se você quiser conquistar coisas novas Você vai precisar se transformar em uma nova pessoa Uma planta não cresce mais do que o seu vaso Você precisa expandir a sua consciência E elevar os seus pensamentos Se existe algo na vida que você ainda não conquistou Isso significa simplesmente que existe algo Que você ainda não sabe E eu sei o que é isso Então me deixe te mostrar Me deixe conduzir os seus passos Ao longo das aulas eu vou te levar em um processo De tomada e expansão da consciência Tornar-se consciente é o primeiro passo No processo de mudança dos seus resultados Você precisa aprender a pensar de verdade Só assim pode haver uma mudança de paradigmas Após ser capaz de identificar e mudar seus paradigmas Você vai começar a colocar novos conhecimentos em sua mente Que vão ser capazes de tornar real Até mesmo o seu sonho mais distante E assim por consequência você vai ativar o mecanismo do sucesso Em todas as áreas da sua vida Eu vou te entregar as estratégias poderosas Que são praticadas apenas pelas pessoas mais bem sucedidas Para você começar a moldar a sua personalidade E mudar seus resultados atuais Te espero no Mestres do Universo O link para ter mais informações está na descrição do vídeo E se você quer entender mais sobre a mente subconsciente E como ela pode impactar sua vida Vou deixar aqui também uma playlist de vídeos Para você saber como pode reprogramar O seu modelo mental para o sucesso Até!